Galera, neste vídeo tem uma notícia incrível pra vocês, mano. Teve aqui vazamento do novo boy Seiki e vou estar mostrando pra vocês neste vídeo. Vem conferir! E aí, galera! Meu nome é Cassiano, trazendo pra vocês mais um vídeo de KOF ao estar aqui no canal. E, pessoal, esse vídeo tá recheadíssimo de spoiler, família! E, será que o Seiki, família, é o próximo banner? É o que você vai conferir neste vídeo. Mas, antes de tudo, te convido a você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, ativar notificações para não perder mais nenhum conteúdo do canal e deixar o teu likezão nesse vídeo, que teu like é importante e ajuda bastante. Os créditos, galera, desse vazamento aqui vai pro Gigaproto do canal lá, ó. Se você botar aí no YouTube, youtube.com.br prototype2rgb, você vai estar conferindo o canal dele, beleza? É os créditos aí. E, família, olha só, mano, que maravilha! Vejam só! Esse daí é o Seiki, né, mano? Que teve um vazamento do banner dele, dele na live aí, do Jintama, que eu até postei no vídeo anterior, né? Olha ali o Seiki. Ele que é boss, de tipo amarelo, né? E de tipo defesa. E é do COF-13. E também tem ali o Iori, de elemento verde, de tipo defesa também, do COF-13. Então, família, pode ser que os dois cheguem junto no servidor global e também eles libere juntamente com eles a Leona do COF-12. É isso mesmo que também está no servidor japonês. O Iori, do COF-13, e a Leona, eles já estão no servidor japonês. Só falta eles liberar para o servidor global. Já o Seiki, ele não chegou em nenhuma versão ainda, certo? Então, aqui já são spoilers. E olha só, família, eu fui funçar o datamining do game, né? Depois da colaboração de Jintama. E olha o que eu encontrei aqui. O banner do Seiki, mano, totalmente em português. Mano, já está tudo pronto, mano. Só falta eles pegarem o personagem e implementarem no nosso servidor. Olha só, galera, o banner de carta de especial dele também. Então, família, está muito próximo do novo boss Seiki chegar nos servidores aí do COF-13. Está muito próximo, mano, muito próximo mesmo. E eu estou muito ansioso, mano. Olha que boss top. E ele, família, ele é descendente do Ash, né, mano? Ele é descendente do Ash, então por isso que vocês veem uma semelhança muito grande dos dois. Agora você vai estar conferindo aqui as habilidades desse personagem, mano. Desse lutador. Olha que top, mano. As habilidades dele, galera, estão idênticas à do COF-13. Quem já jogou COF-13 do COF-13 aí sabe, né, mano? Olha aí. Muito bacana, cara. Mano, eu acho, família, que ele vai ser muito roubado. O que vocês acham? Eu acho que vai ser muito roubado. Deixa o teu comentário aí, mano. Olha, nessa habilidade aí, na segunda habilidade dele, ele tem super armadura. Vocês viram ali? Ele tem super armadura, assim que ele usou, ele ativou. Aqui, família, nessa gameplay aqui que ele tá mostrando as habilidades, não tem as cartas de especiais ainda, certo? Não tem ali os especiais das cartas. Só tem o especial tradicional dele, que é esse daí, ó. Caraca, mano. Que top, hein? Mano, eu tô achando que o Travis deixou vazar esses personagens aí, mano. Desses spoilers aqui, ó. De propósito. Pra dar um hype na galera do COF. Tenho certeza que eles deixaram vazar de propósito, mano. Não é possível, velho. E assim que eles tiraram lá o spoiler, aí vaza logo tudo, mano. Eles botam banner no datamine e tudo mais. Então, isso aí é um aviso que depois da colaboração, chega o novo Boy Seik. Será, família? É o que a gente vai aguardar, né, mano? É bom, galera, eu trazer esse tipo de vídeo. Porque se você estiver esperando esse certo tipo de personagem, você já pode começar a economizar os teus rubis. Guardar os teus rubis. Pra quando ele chegar, você já tá preparado pra poder fazer suas invocações. E aqui, galera, tá o Yuri. Olha só. Aqui é o Yuri e ele também já está aí totalmente em inglês traduzido já pra chegar na versão global, família. Então, como eu tô falando pra você, pode ser que chegue tanto o Seiki quanto o Yuri, né, mano? Esse Yuri aí que é de elemento verde de tipo defesa também, certo? Olha as habilidades desse Yuri, mano. Também é incrível, galera. Tô ansioso demais pra chegar logo esses personagens no servidor global, mano. Assim como tem muita gente. E a Leona, mano, que eu fiz um review da Leona aqui. Eu vou deixar até o link na descrição se você quiser conferir. Eu falei tudo sobre as habilidades dela, traduzi tudo certinho. E, mano, na moral, a Leona do KOF 12 tem tudo pra ser um dos melhores personagens do game. Cara, as habilidades dela é extremamente roubado, cara. Na moral. Olha esse Yuri aí, ó. Tem super armadura aí, ó, nessa habilidade dele. Viram? Ou especial, né? Que top, velho. Tá muito show, família. Olha, super armadura. Caraca, mano. Que god. Muito bacana, mano. Muito bacana. Tô muito ansioso, família. Vou mostrar pra vocês agora, galera, a Leona do KOF 12. Eu fiz um review dela anteriormente. Vou deixar o link na descrição pra você conferir o vídeo completo. Vou mostrar pra vocês aqui o review dessa Leona, beleza? Pronto, galera. Olha aí o review das habilidades da nova Leona do KOF 12. Isso aqui é um vídeo meu que eu postei no canal. O link tá na descrição pra poder você estar conferindo. Cara, também muito roubada, mano. Muito roubada. E ela tem ali, ó. Você viu ali que ela tem veneno, mano, nas suas habilidades. Ela tem dano de veneno, ó. Extremamente roubada, cara. Super armadura, dano de veneno. Viram? Ela é um dos personagens mais roubados do game, mano. Quando ela chegar no servidor global, ela promete demais. Olha o especial, mano. Que top, mano. O especial dela. E agora? Especial de carta, né? Esse é o especial tradicional. Essa propaganda aqui. Olha aí, ó. Mano, que god, cara. Muito top, mano. Ela faz um V. Olha essa, mano. Viram aí, família? Então, galera. São esses personagens aí, galera. Que estão pra chegar no servidor global. E o Sei que está pra chegar em todos os servidores. A Leona do COF-12 e o Yoro do COF-13 já estão no servidor japonês. Certo? Então é só a gente aguardar, mano. É aí os próximos capítulos. Eu tenho certeza que vai surpreender a gente, mano. Esses personagens. Estou muito ansioso. E você, mano? Deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Ativar as notificações. E deixar o likezão no vídeo. Que o teu like é importantíssimo. Me ajuda bastante. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Fui! Tchau, 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 tchau.